Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a Operação Black Buck, um gigantesco esforço logístico para permitir que bombardeiros de médio alcance atacassem alvos a mais de 6 mil quilômetros de distância. E já sabe, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois ajudará muito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer estar sempre atento às últimas notícias da área, siga-nos nas redes sociais, os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. No dia 2 de abril de 1982, quando a Argentina invadiu o território britânico das Falklands, o único bombardeiro pesado à disposição da Royal Air Force era o Avro Vulcan, uma aeronave projetada nos anos 50 para operar na Europa, e por isso, com um alcance relativamente reduzido. O Vulcan era uma aeronave grande e pesada, com um comprimento de 30 metros e uma envergadura das asas em delta de pouco mais de 30 metros. Equipado com quatro poderosos motores Bristol Olympus, cada um com 13 mil libras de empuxo, capazes de levá-lo a uma velocidade de cruzeiro de pouco mais de 900 quilômetros por hora. O seu alcance de 4 mil e poucos quilômetros era suficiente para atuar na Europa, mas não fora dela, principalmente num conflito a 12 mil quilômetros de distância. Apesar da Royal Navy ter organizado uma impressionante força-tarefa, composta por 127 navios com diversos helicópteros e 42 caças embarcados, eles temiam que os argentinos ampliassem a pista do aeroporto de Stanley, habilitando-a a operar caças supersônicos. Se esses caças fossem usados a partir de lá, a frota britânica teria que se manter afastada da ilha, dificultando qualquer tentativa de desembarque. E foi com o objetivo de impedir isso que a RAF planejou a operação Black Buck, com a missão de bombardear o aeroporto, a pista e as estações de radar argentinas. O problema é que o único bombardeiro pesado à disposição era o Vulcan, uma aeronave que, como referi, não tinha um grande alcance. Mesmo decolando da base aérea da Ilha de Ascensão, no meio do Atlântico, a distância de ida e volta era de quase 13 mil quilômetros, muito acima dos 4 mil quilômetros de alcance do Vulcan. Para cumprir essa missão, os bombardeiros precisavam ser reabastecidos em voo, uma tarefa que ficou a cargo dos Handley Page Victor, bombardeiros inicialmente projetados para uma missão similar à do Vulcan, mas que acabou sendo adaptado para a função de avião-tanque. No total, a RAF enviou, em abril de 1982, 14 Victors para a Ilha de Ascensão, com 5 bombardeiros Vulcan chegando nos dias seguintes. Todos eles equipados com motores Bristol Olympus Mark 301, os mais poderosos e confiáveis dentre os instalados nos Vulcan. A preparação das aeronaves foi muito trabalhosa, envolvendo a instalação de pods para contramedidas eletrônicas e a reinstalação de suportes para sua carga máxima de bombas. A primeira missão, batizada de Black Buck 1, decorreu no dia 30 de abril. Em cada missão, decolavam dois Vulcans, com um atuando como reserva. E logo na Black Buck 1, o Vulcan principal foi obrigado a abandonar a missão devido a problemas técnicos de descompressão da cabine, com um Vulcan reserva lançando as suas 21 bombas, com uma delas atingindo a pista. Apesar disso, o aeroporto manteve-se operacional. A segunda missão, chamada de Black Buck 2, decorreu no dia 3 de maio. Para dificultar a detecção, as últimas 200 milhas náuticas eram feitas a muito baixa altitude, com o bombardeiro subindo para os 3 mil metros nos últimos instantes. Nenhuma das 21 bombas atingiu a pista, mas danificou partes da cabeceira. A Black Buck 3, no dia 13 de maio, foi cancelada devido ao mau tempo, com a Black Buck 4, no dia 28 de maio, tendo sido também cancelada, mas dessa vez devido a um problema com a frota de aviões-tanque Victor. Na Black Buck 5, no dia 31 de maio, o Vulcan vinha armado apenas com mísseis anti-radar, para destruir uma estação de radar 3D muito importante. Graças a essa estação, os argentinos sabiam quando os caças britânicos estavam no ar, o que era também útil para coordenar os voos de suprimentos dos C-130 argentinos. Para os mísseis Shrike atingirem o alvo, a estação precisava estar funcionando, e por isso os britânicos mantiveram muitos helicópteros e aviões voando na região. O primeiro míssel impactou a 10 metros da estação, causando poucos danos, com o segundo impactando a mais de 100 metros. A Black Buck 6, no dia 3 de junho, tinha o mesmo objetivo, decolando apenas com mísseis anti-radar, mas os argentinos estavam alertas e deixaram as estações desligadas, com o Vulcan disparando dois dos seus quatro mísseis contra um pequeno radar de controle de tiro. Na viagem de volta, a sua sonda de reabastecimento apresentou um problema, obrigando o Vulcan a rumar para o Brasil, tendo sido escoltado por dois caças F-5 da FAB. O bombardeiro pousou no aeroporto do Galeão com menos de uma tonelada de combustível, mas ainda estava com os dois mísseis anti-radar, causando um grande embaraço internacional, pois provou que os Estados Unidos estavam dando apoio logístico aos britânicos. Os dois mísseis ficaram retidos no Brasil, com a aeronave regressando para o Reino Unido só depois do fim da guerra. Se querem conhecer detalhes desse evento, assistam esse vídeo, cujo link está aqui na descrição. A Black Buck 7, a última da operação, decorreu no dia 12 de junho, com todas as 21 bombas falhando a pista. A operação gerou muitas críticas com os pilotos dos Harriers, alegando que com o custo e a quantidade de combustível necessários para lançar 21 bombas, eles teriam sido capazes de lançar mais de 600. Apesar dos efeitos práticos terem sido mínimos, com apenas uma cratera tendo sido aberta na pista do aeroporto de Stanley, a operação Black Buck provou ser um grande sucesso em termos logísticos. Para abastecer o Vulcan principal e o Vulcan reserva em cada missão, armados com 21 bombas de 490 quilos cada, ou 4 mísseis anti-radar, e consumindo quase 7 toneladas e meia de combustível por hora, 11 Victors realizavam um total de 15 voos para reabastecimento aéreo, com alguns Victors dedicados a reabastecer outros Victors. Os Vulcan, totalmente carregados com bombas, eram reabastecidos 7 vezes na ida, com apenas um único reabastecimento na volta. Manobras que exigiam grande concentração e um elevadíssimo nível de organização, já que qualquer falha poderia ser catastrófica para a missão. Em termos estratégicos, a operação Black Buck foi quase irrelevante, mas provou ser um grande feito em termos de organização e logística. Se você procura aquele presente bem bacana e diferente ligado ao militarismo, na loja do canal encontrará produtos incríveis e a preços bem especiais. E além de adquirir produtos de qualidade, estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL